Acolho a todas e a todos, pedindo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada uma, sobre cada uma, sobre cada um. O Evangelho para este domingo 15 de janeiro de 2023 é o de São João no capítulo 1, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. E como sempre solicito, por gentileza, deem pause aqui para ler, aí onde cada um, cada uma estiver, e se se encontrar com outra pessoa, ler conjuntamente, refletir com calma, pensar, anotar dúvidas, para depois destravar o vídeo e nos encontrarmos após a vinheta de abertura. Leio este Evangelho sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois este Evangelho de São João chama a atenção pela riqueza que contém na introdução deste documento catequético da comunidade de João. E eu me atirei aqui a um dos títulos de Jesus. Farei referência a outros muito rapidamente, mas o central será este, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João, o Batista, percebe que Jesus se aproxima e indica aos discípulos dele, de João, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É um título dado a Jesus, reconhecido no Novo Testamento, como de muito significado, muita importância, inclusive para a nossa fé, inclusive não, principalmente para a nossa fé, para o nosso discipulado, para o nosso apostolado, para a nossa missão. Como cristãos e cristãs no mundo, visto que não cremos para nós mesmos, para o nosso próprio consumo, mas para ajudar a transformar o mundo. Então é fundamental esse título de Jesus. Por duas grandes razões, depois uma terceira conclusiva. A primeira é porque o título contém, entre positivo e negativo, a força da crítica negativa no título Cordeiro de Deus. Porque esta figura do Cordeiro de Deus vem desde o Antigo Testamento, simbolicamente do Êxodo, quando o povo, feito de uma maioria de escravos e escravas, que saía sobre o tacão poderoso da opressão faraônica, tateando caminhos, se educando pela trajetória do Êxodo, na busca da construção da terra prometida, da liberdade, da dignidade, da felicidade humana. E os primogênitos, os cordeiros primogênitos, foram mortos para que o seu sangue fosse usado para esparzir sobre as portas do povo hebreu, que caminhava em direção à terra prometida. Aquele sangue esparzido nas portas das tendas simbolizava o sinal da passagem, a peixá, a páscoa, a libertação da escravatura do Egito, que impregnou a consciência, a personalidade, o caráter, o espírito do povo hebreu. Era preciso, então, descongestionar todo este complexo num povo massacrado por séculos na escravidão. Porém, o negativo aqui é que o cordeiro se transformou no culto do templo de Salomão, numa redução cerimonial, num oferecimento casual que contou com a indignação dos profetas que condenaram aquele culto de adulação a Deus e de desprezo às viúvas, aos órfãos e aos pobres. Aquele cordeiro do altar, aquele cordeiro do holocausto, o cordeiro do templo, era uma mistura de negócios com os cambistas que vendiam os cordeiros, vendiam os pombos, as oferendas, com um culto vazio do êxodo, vazio do significado original, vazio da constante necessidade da construção libertária do povo. O cordeiro passou a significar simbolicamente a cristalização de uma casta dominante, de uma casta que se abraçou também a um legalismo formalista e opressivo ao povo. O cordeiro do templo, o cordeiro do culto, o cordeiro do legalismo, virou uma redução das cinzas do êxodo e, ao mesmo tempo, da morte do seu significado original. Jesus não veio para repetir todo este simbolismo da morte, do assassinato da originalidade libertária, mas veio para ser o cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo que o cordeiro do templo de Salomão não só não tirava os pecados do mundo, mas incentivava os pecados do mundo. O cordeiro do templo se colocou ao lado do assassinato, ao lado do genocídio, ao lado do império de César, vazio de compaixão para um povo sofrido, vazio de iniciativa de libertação de um povo. Então, por isso, o cordeiro de Deus é uma negação do cordeiro do templo, o cordeiro do culto. É uma crítica à religiosidade vazia dos que se transformam em ritos, dos que absolutizam os ritos, colocando-os no lugar dos seus significados originais. Como se os ritos tivessem o poder que foi roubado do povo. Isto se consolidou depois no próprio cristianismo mesmo, que se associou a esta mesma ideia, transformando os seus cultos, as suas missas, os seus ritos, seja lá do que for, os seus sacramentos em forma de calar a origem rica dos símbolos. Jesus é o cordeiro que nega tudo isso, critica tudo isso, denuncia tudo isso, levanta o véu que encobre todo este horror de um mito falso. Porém, João indica que Jesus é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí também houve muita confusão nessa história de pecado. As missões europeias que aqui chegaram, trouxeram uma noção de pecado que considerava o indígena um pecador que precisava ser trazido para Deus. Por isso, em marca da extinção do povo indígena. A religião europeia levou para a África contra as suas religiões muçulmanas e originárias a noção de pecado que tinha a compreensão de que era preciso embranquecer os africanos. Esse cristianismo de missão que veio dos Estados Unidos veio para trazer os interesses americanos, os interesses do império se servindo de pastores, de missionários, de bispos, de não sei o que, para vender a ideia de que pecado era ser o outro. De pecado era ser diferente. Pecado era ser brasileiro e brasileira. pecado era ser latino-americano. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo denuncia também esta religiosidade. A religiosidade de pastores e bispos que usam as cerimônias, as solenidades de batizado, de casamento, de enterro, de exéquios, de tudo em religião de negócios. Em religião do assassinato do cordeiro. O cordeiro que Jesus é, apontado por João o Batista, cordeiro de Deus que tira os pecados, é para tirar os pecados de dentro do mundo. e o pecado principal que habita este mundo não é nem um pouquinho sequer compreendido por estas missões europeias ou estas missões do norte do continente americano. O cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo vem para tirar o maior dos pecados do mundo que é o ódio. O ódio é o maior pecado. Ele se transforma em opressão. E ali estava a religião associada aos interesses de César. Ali estavam os sacerdotes lado a lado com os pagãos invasores militares. Ali estava o altar oferecido aos interesses dos que exploravam e massacravam empobrecendo o povo. Isto é ódio. e Jesus não se cansou de mostrar ao longo do evangelho aqui anunciado na introdução quando ele diz na parábola da videira e dos ramos o mundo vos odeia mas antes odiou a mim. Que mundo? O mundo não é o mundo não é o universo este mundo que mata este mundo do sistema opressor este mundo que massacra este mundo que sofoca este mundo que exclui este mundo dos que pisam este mundo dos que lascam as pessoas este é o mundo do ódio que persegue os discípulos e que perseguiu Jesus que odiou Jesus e o ódio se transforma em perseguição o ódio cria a indústria de armamento que mata o ódio gera a guerra que destrói os mais fracos e aniquila a criação então Jesus é o cordeiro de Deus para tirar o pecado do ódio do mundo o pecado que encharca as relações das pessoas de modo que elas sempre se dirigem aos outros baseadas nas matrizes que timbram e que manobram os seus pensamentos a matriz do ódio Jesus veio para ser o cordeiro que tira o pecado do ódio do mundo ele veio para tirar ele mesmo diz aqui mesmo em João mais adiante tenha um bom ânimo eu venci o mundo dando a ideia de que aqueles que realmente abraçam o cordeiro que tira o pecado do mundo também vencerão este mundo de ódio que persegue que mata que cria preconceitos que cria discriminações que marca as pessoas nas paletas nas testas nas almas nas humilhações cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio para tirar o pecado de dentro de todo o mundo inclusive de dentro de nós mesmos gerando em nós um novo mundo sem ódio sem discriminação sem artilharia contra os outros contra as outras pessoas sem humilhar as outras pessoas por serem diferentes sem tornar as pessoas missionárias da humilhação e da opressão Jesus Jesus veio para tirar o pecado de dentro de nós também o pecado do ódio todos nós muitos de nós mais do que outras pessoas são orientadas pelo pecado do ódio raciocinam com o pecado do ódio ouvem com a impossibilidade de escutar veem com o obstáculo de enxergar falam não com base nas relações de amor de afeto de compaixão mas do ódio Jesus veio para tirar o pecado do mundo ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo e esta tarefa de tirar o pecado do mundo ele não reservou somente para ele como cordeiro mas ele nos fez membros desse cordeiro para tirarmos o pecado do mundo João disse mais adiante e eu não me deterei muito nesse título que ele viu o espírito em forma de pomba descendo sobre Jesus do ato do batismo este espírito arruado do antigo testamento arruado em Gênesis é o ato de criar de novo o ser humano recriar sem destruir recriar sem desmanchar os seres antes tão amorosamente feitos por Deus mas insuflar a vida nova insuflar o mundo novo dentro das pessoas este capítulo cuja leitura termina aqui no 34 mas se o capítulo avança mostra Jesus indicado por batista aos discípulos de João dizendo este é o cordeiro de Deus e os discípulos de João seguiram Jesus e Jesus fez dos discípulos de João os seus discípulos para que os seus discípulos sendo o primeiro o André Santo André discípulo André Jesus fossem esses que ajudassem a tirar o pecado do mundo isto nos sugere que também nós somos inseridos nesta missão de tirar o pecado do mundo com cuidado de entender o que isso significa e não como as missões europeias ou do norte do continente americano que pensavam que ser moreno era pecado ser negra era pecado que dançar determinadas músicas culturais de tradições originárias era pecado pecado é odiar repita-se odiar e destruir o outro destruir falando mal do outro destruir a imagem do outro que é a imagem de Deus também destruir a reputação do outro impossibilitar que o outro cresça é o pecado que precisa ser tirado de nós eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para tirar de nós também o pecado que nos habita muito fortemente assustadoramente satanicamente estruturado no capitalismo na sua imagem neoliberal e na sua expressão mais satânica ainda o fascismo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se coloca a nossa disposição se coloca em nós se apresenta para nós ao lermos este evangelho e ao fazermos esta reflexão para tirar de nós o pecado do mundo o cordeiro de Deus tenha piedade de nós e que a piedade do cordeiro de Deus se transforme em nós em amor se transforme em nós em misericórdia se transforme em nós em compaixão que a piedade do cordeiro que tira o pecado de nós se transforme em profunda solidariedade neste momento difícil do Brasil e do mundo como bispo da igreja de Deus eu te abençoo meu irmão e minha irmã pedindo que tu te fortaleças como parte deste cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nome do pai e do filho e do espírito santo amém 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 amém